Olá profissionais da enfermagem de Itapeva e toda a região, eu estou aqui no Corém, São Paulo para protocolar um pedido de atendimento ao profissional da enfermagem na cidade de Itapeva. Ronaldo, deixa toda a enfermagem da região de Itapeva tranquila em relação ao compromisso que a nossa gestão firmou. Nós vamos dar continuidade nas tratativas de estabelecimento de um posto de atendimento para todos os profissionais de enfermagem, não atendendo somente ao município de Itapeva, mas para toda a região. Então vocês podem contar com essa gestão, com esse compromisso já firmado com vocês, Ronaldo, e com a nossa enfermagem paulista. Obrigado, Sérgio, pela parceria, pelo acolhimento e atendimento aqui do Corém. Quanto a gente, nós colocamos o Corém de São Paulo à disposição da enfermagem de toda a região.